DJI Neo, será que é um negocinho que é super inteligente um baita de um drone bom ou é um rojão de vez? Eu tô quase tomando sendo eletrocutado de tanto que eu tô pensando, de tanto que eu tô matutando, de tanto que eu tô vendo o vídeo pra pensar, pra tentar entender o mistério que é esse DJI Neo. Eu tô fazendo uma live agora, tô tirando esse pedaço pra deixar gravado e comprovado as minhas primeiras impressões sobre esse drone novo que a DJI lançou. Nós vamos, nesse vídeo aqui, fazer um... não vou fazer review porque eu tô sem o drone aqui. Pra quem não sabe, eu faço nesse link aqui, ações entre amigos. No caso agora, eu tô fazendo, tá acabando o Mini 4 Pro, tá? Entra você, você pode participar aqui, zemario.tv barra rifa. Um número é R$20,00, seis números 100, oito números 120. O DJI Neo vai chegar semana que vem, não sei quanto você tá vendo esse vídeo, de repente já tá na minha mão. E eu vou... a hora que acabar o Mini 4, a ideia é fazer um DJI Neo. Eu fiquei o dia inteiro relutando se eu ia ou não ia fazer sobre o DJI Neo. Mas eu tô deixando esse vídeo pra você compartilhar comigo das primeiras impressões que eu tive sem colocar na mão do negócio. Vamos lá então, comigo nós vamos acompanhar as primeiras impressões. Você aí já pode ir entrando aqui, vai tá valendo a hora que sim que acabar o Mini 4 do DJI Neo. Então, que vai ser o seguinte, eu vou pegar esse drone. Tô pegando ele Kit Flymore. Vem o controle remoto, duas, três baterias, o drone bonitinho, tá? Nós vamos ver. Eu vou explicar pra você tal. O Pardal ficou de ver pra mim se tem o tal do óculos, se ele conseguiu ou não o negócio do óculos. Por isso eu nem vou falar pro seu preço que eu paguei, porque depende se conseguiu ou não, o que nós vamos fazer. Mas se você quiser comprar o DJI Neo, como qualquer outra coisa que você queira comprar no Mercado Livre, me ajuda. Como? Você vai ter que pagar mais? Não. Você pode até pagar menos. Manda uma mensagem pra mim nesse número de WhatsApp. Eu procuro no Mercado Livre. Vou te mandar um link. Se tiver cupom, eu te mando cupom. Esses negócios às vezes aparecem cupom que vale horas, que vale dias e tal. Manda uma mensagem pra mim no Mercado Livre e eu te mando. Se você quiser mais barato ainda, é com o Pardal. Mas daí, manda uma mensagem pra mim, eu te mando os contatos, a gente conversa. E você que vai comprar uma geladeira pra sogra, uma cadeira pra sogra, lá no Mercado Livre, manda mensagem pra mim e me ajuda a compartilhar isso daí. Vamos lá, sem enrolação então, gente. Vamos ao DJI Neo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeiramente, eu vou entrar lá no site da DJI, tá bom? Então, vamos entrar em DJI.com, só DJI.com e vamos ver o DJI Neo falando com a gente lá. Antes disso, vamos começando a história. Quando veio o conceito do DJI Neo, o que aconteceu? A primeira informação que veio pra mim é que a DJI ia lançar um drone pequenininho, que ia ser uma miniatura do Avatar, só que ele ia ser muito barato, coisa que o Avatar é caro e o drone ia ser muito barato. Entretanto, o drone que a DJI lançou hoje não vem com o óculos. Se você comprar o óculos com esse kit, vai sair um pouquinho menos que o Avatar. Então, pra quem tá falando que esse drone é barato, vou começar por aí. Te contando e te alertando que isso daí é um golpe publicitário e marqueteiro. Porque se você comprar o Avatar, você vai comprar o drone, o controle, o motion controle que vem e tal, e o óculos que vem junto num kit. Esse drone aí não vem o kit junto. Você tem que comprar o óculos à parte. O drone tá na faixa dos três e pouco, e o óculos tá na faixa dos três e pouco. Três mais três são sete. Então não é tão baratinho esse drone não, tá bom? Não é tão baratinho. Ele não é indestrutível. Bota isso aí na tua cabeça. Esses motores Blush que vem nele, eu não sei não se os bichos aguentam. Tudo isso que eu tô falando pra você é opiniões iniciais comigo. Eu já tive drone com esse motorzinho e eu sei que o bichinho queima aqui. Facinho. Se começar a acontecer ou não, o tempo dirá, nós vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu tô deixando registrado aqui, tá? Olha lá, o Luiz da Hawk Drone está falando comigo que ele viu o lançamento do Neo e ele achou que ele vai quebrar muito profissional. Que vai virar uma zona, todo mundo vai querer voar com esse drone indiscriminadamente em muitos lugares. Essa daí é uma impressão que eu tive também. Mas Luiz, vamos dar uma repassada aqui no site da DJI o que eles estão falando? Só pra você... Ah, isso daí é o Paidal, hein, gente? Anota o telefone dele aí. Só pra gente ver, ó. Essa daí é a propaganda que fizeram, tá? Já estavam chamando pra ele hoje. Ali tá os números, que é o que fica no bichinho aqui. Lá no site da DJI, ó. Tamo aqui, ó. Alcance o estrelato, né? Daí tem a foto do DJI Neo. Deixa eu voltar aqui. Primeira coisa desse bichinho aqui, vamos notar. Vai pousar na mão, pela foto você já prevê isso daí, se você já adivinha. Outra coisa, dá uma olhada nesse bichinho ali. Dá uma olhada no gimbal dele, que isso aí a gente já tinha cantado a bola. E dá uma olhada no gimbal desse daqui. O Mini 4 é um drone que eu posso chacoalhar. Esse daqui também, tal. O Mavic 3. Você pode chacoalhar, ele vai dar imagem estática. E aquele drone, assim como o Avatar 2 aí. Todos esses daí, eles não estabilizam imagem assim. Se tem estabilização, a estabilização é digital, tá bom? É digital. É outro papo, outra coisa, tá? Vamos lá, então. Primeiro, gente, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos passar a propaganda dele, depois nós vamos ver o manual dele junto, que tem alguns pontos que eu quero ver. Vamos aqui, saiba mais, tá? Ó, onde comprar, isso daí é mentira. Vai jogar o C, onde comprar, compra com o Pardal. Vamos aqui assistir o vídeo. Tirar o som, que não precisa do som. Vamos passar pra você aqui, o vídeo que tem da DJI de 2 minutos. Vamos passar juntos aqui, tá? Deixa eu só marcar aqui, ó. Esse vai ser a próxima rifa sim que já encomendou, tá? Ó, deixa eu cortar o som dele aqui, cadê? Tá aqui. Vocês estão vendo o vídeo inteiro aqui, ó. Vou só acertar na tela aqui. Não, peraí, deixa a tela cheia. Peraí, deixa eu acertar aqui, vamos lá. Eu vou deixar ele pequenininho, gente, pra todo mundo ver. Que eu quero que vocês, a gente veja junto. Ó, deixa eu tirar esse negócio da rifa aqui. Nós estamos numa live fazendo a rifa tudo. Números, números, números. Tira aqui, depois eu volto, tá? Deixa aqui só pra gente poder aproveitar e ver o vídeo aqui que eles estão passando. Tá enquadrado aqui. Eu tô lá no site da DJI. Vamos lá, então. Primeiro, como todo drone que a DJI lança, eles fazem questão de mostrar no vídeo do drone imagens feitas com o próprio drone. Então, na teoria, tudo que a gente vê aqui foram gravadas com esse drone aí, tá? Tanto é que tem aqui, aqui embaixo, tá falando esse aviso aqui, ó. Essa gravação foi filmada com autorização dos usuários, papapá, tal. Mas não tá falando aí. Vamos lá. Começa o drone, tá? Aí, ó, já começou ali. Eu duvido que ele vai fazer aquele efeito dos carros passando. Eu duvido que seja ele e tal. Mas olha lá. Ele fica travado do lado e o motorzinho vai subindo assim. É o que eu tô te falando. Por exemplo, o DJI FPV. O Castro pegou esse drone e a primeira coisa que ele falou pra mim. Zé Mario, o drone tá com problema. Por quê? Porque o horizonte fica torto. Esse drone, a hora que venta, ele fica estável. Só que a imagem vai ficar torta. Isso é uma coisa que eu quero ver como que a DJI vai ou resolveu. Vamos ver. No modo Acro, é claro que o negócio fica bom. Mas eu quero ver. Eu já também explico isso. No modo normal. Tem muito usuário que vai se questionar. Ou a DJI colocou uma estabilização de horizonte digital. Vamos ver como é que vai ser. Mas tá lá. Ó, ligou o drone, ele levantou essa carinha, tá? Primeira caca aí. Tá? Vamos lá. Ó, a moça saindo. O drone vai atrás da moça. O drone segue a moça, tá? O drone vai seguindo. Ela vai correndo, o drone vai atrás, tá? Gente, nós vamos ver daqui a pouco. Tudo que eu vi desse drone, tá falando que quando ele voa sem controle, ele fica sem GPS ou com GPS. Isso daí é uma dúvida que eu não entendi. Nós vamos ver. E ele fica limitado. Ele não voa quilômetros. Ele não vai longe. Então, esse negócio de ser um drone que vai seguir as pessoas aí, não sei não. Outra coisa que eu deixo pra você de lição de casa. Eu assisti vários vídeos hoje de pessoas com esse drone na mão, fazendo exatamente essa daí de correr. Só que quando passa alguém... Tipo assim, a pessoa tá andando. Vamos supor que tá vindo alguém da ponte contrário. A hora que a pessoa tá chegando perto, eles param a gravação e mostram outra cena. Porque quem já usou drone fazendo trekking, sabe que se ele tá traqueando você aqui, vem um outro objeto parecido, o drone na hora se perde. Então, de repente, ele tá te acompanhando. Passou alguém aqui, ele vai acompanhando essa pessoa aqui. Isso daí, nesse drone aí, ele voa autônomo. Nós vamos ver. Você aperta o botão lá, ele vai seguindo a pessoa. E esse negócio de seguir... Gente, lembra que eu falo pra vocês? Tudo que tá no automático, é automaticamente pra fazer meleca? E esse daí é muito poder pra um bichinho desse. E que nem eu falo, o povo vê essas coisas, pensa que é verdade. Pensa que é verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que que veio de comentário aqui, ó. O barulho dele é muito irritante. Isso daí é uma coisa que todo drone desse naipe é. Barulhinho chato pra caramba, motorzinho e tal, tá? O Pablo tá falando que acredita que é um gimbal digital? Sim, senhor. Pra quem viu, na live do Rafael Ritter, ele tá com um drone desse, já voou com o drone e tal. A imagem tá bem estável. Eu acho, acredito que tem alguma coisa digital lá que tá aceitando lá, tá? Ele aguenta vento sim. O Tamo Junto Drones falou pra gente aqui, o Álvaro. O Álvaro falou que não aguenta vento? Aguenta. Ele aguenta vento nível 4. Nós vamos ver isso daí no manual, tá? Como profissional, quem trabalha só com foto e vídeo, já tá difícil. Quem quiser continuar no mercado, vai ter que fazer mapeamento. Se tu emulação, vai ter que fazer um monte de coisa assim, tá? Como sempre ele vai. TMS falou que ele tem dois eixos. Não, dá uma olhadinha lá. Ele tá travado. Não são dois eixos, não. É só pra frente e pra trás. Ele só estabiliza assim. Assim, assim, ele não estabiliza não, tá? E é o preço do Mini 3 Pro. É isso que eu tô te falando. É que depende do que você faz. Ó, quem tá falando com alcance essas coisas, peraí que a gente já vai seguir e já vamos ver, né? Ó, Zé Mario, você matou na lata sobre a robustez dos motores brushless? Vou esperar mais. E é o que eu tô falando pra você, né? É, a robustez desse motor, desse pequenininho, eu já tive o Aurora 90. Ele queima que nem água esse motor. Vamos ver o que que vai fazer. Lembra que eu falo pra vocês, gente. Zé Zé, o valor, eu não vou falar pra vocês o valor fechado, porque eu não fechei com o Pai Dal, porque ele tá vendo se ele consegue um óculos pra colocar no rolo, tá? Já vamos chegar nesse ponto aí. Mas vamos só continuar o vídeo aqui, gente, ó. Então, ó, primeira coisa, olha lá. Aquilo que eu falo pra vocês. A BJI faz um vídeo mostrando um drone que eu tenho certeza que ele pode fazer tudo menos do que tá sendo mostrado no vídeo. Aqui é ficção. Gente, esse negócio de traquear nessas condições, eu duvido que o bichinho faz isso. Eu espero, eu comprei esse drone, eu vou ver se eu vou ter coragem de pôr à prova esse negócio aí. Esse tracking. Se for, eu mordo minha língua, mas eu duvido que ele vai ser tão bom que nem tá mostrando aí. Porque é o seguinte, gente, esse povo tem que entender. Você faz vídeo, se eu, por exemplo, tô aqui. Se eu falar pra você que isso daqui é um drone barbeador, que eu faço assim, faz barba, vai ter gente que acredita. Os caras fazem um vídeo mostrando que se aperta um botão, o drone vai lá pra trás e ele fala, siga-me, follow-me. Daí o drone vai lá seguindo. Quem já voou de drone tem noção do que eu tô falando. Vamos continuar o vídeo aqui, ó. Ó, tá aí a moça correndo, tá? Ó lá, o DJI né, olhando. Tá na mão, ó, pouso e decolagem na palma da mão, belezinha. Não vai ter problema de arrancar dedo, nada quanto a isso, tudo bem. E olha aí, esse daí, pelo que eu vi, é o único óculos que é compatível com ele. Que a DJI não tá dando junto com o drone. Você vai comprar o drone, vai vir, tem a opção só o drone com bateria, nós já vamos ver isso daí. E tem a opção do drone com controle remoto. Se você quiser o óculos, só o óculos é o valor do drone com controle remoto no kit Fly More. É mais ou menos isso daí. E até agora, só esse que foi o anunciado que é o que funciona com ele. Entenda o seguinte, tudo questão de firmware. Pode muito bem ser que daqui seis meses a DJI lança o firmware para o drone. E fala, agora o Neo vai estar compatível com outros óculos. Isso daí tudo depende do firmware se vai ser ou não, tá? Mas tá lá, tá falando que tem controle de movimento e tal. Os protetores de hélice deles realmente são bons. Mas note que esse drone não tem sensor em nenhum lugar. Ele só tem sensor embaixo, que nem nós vamos ver no manual daqui a pouquinho, tá bom? Você tem três opções de voar com esse drone, que é onde nós vamos chegar e vamos ver, tá? Essa daqui, ó, eles estão voando com o drone, tá? Ó, tá indo, ó, o drone passa no meio do negócio lá, faz essas manobras. Isso daí pode ser, isso daí é um, se o cara estiver voando no modo acrobático, tá? Olha lá, ele tá seguindo os movimentos, ele funciona com motion control e com óculos. Gente, ele voa no modo acro, que é igual ao drone racer, voa. Só que quem faz isso é piloto experiente. O perreba, que é eu, você e tal, que não sabe voar direito, vai fazer caca. Esse drone não tem nenhum sensor de obstáculo em nenhum lugar. Ah, mas ele tem um negócio de inteligência artificial embutida nele, que vai fazer um monte de coisa. Beleza. Quero ver esse negócio funcionar. Outra coisa errada da DJI. A DJI tá mostrando, fazendo crer, que esse drone eu posso colocar na minha mochila e eu vou andar pedalar de bicicleta. Daí eu aperto o botão, solto o drone sem controle, sem nada, ele vai me seguir, vai filmar andando de bicicleta. Esse vídeo leva a crer isso. Dá uma olhada nos vídeos que tem na internet. Eu não lembro o nome das pessoas. Teve um que eu vi, o cara tá andando de bicicleta, daí ele aparece que nem esse cara. Daí a hora que tá mostrando ele mais longe, o cara tá com o controle ligado aqui no pescoço. Porque sozinho o drone não vai, senão você tem que fazer um troço desse tendo controle. Porque a hora que o drone fizer a zica, você vai segurar. Dá uma olhada aí, então. A caca, né? A caca, a caca. Olha lá. Então você tá andando de bicicleta, aperta o botão, levanta o drone e ele vai te rastrear sozinho. Olha lá. Você fala, drone, vira aqui, vira ali. É o top do top. Olha lá. Sem controle de movimento, vai seguir e tal. Ele não fala em nenhum momento. Olha lá. Ali, vocês viram que ele tá voando com o óculos, né? Você viu que tem um cara voando com o óculos e segurando. Só que você leva a crer que como o cara acabou de apertar o botão, soltou o drone, que o drone tá fazendo tudo isso daí sozinho. Esse drone não vai fazer isso sozinho porque ele não tem sensor de movimento, de obstáculo. E mesmo se tivesse, aquilo lá já não funciona em lugar assim, tá? Entenda isso. E por isso que eu não tava querendo pegar ele, porque eu falei, meu, quem ganha esse drone que voa, não vai ver a outra pegada de drone. Não é comparado com o Mini 4 Pro. Vamos continuando aí. Olha lá, tá? Fica atento nisso daí. O cara andando de moto. Gente, quem fez isso daí, não foi o efeito sozinho dele, tá? Foi ali um piloto voando. Ah, ele tem os quick shots automáticos. Beleza, tá? Todo quick shot, todo modo de voo. Olha lá, pera aí. Vou com o celular controlando. Todo modo de voo, pelo que eu entendi, você vai apertar, ele faz aquele movimento e tal. Ele fica num raio de 30 metros só. Ele não vai mais que isso. Não é tipo, ah, você vai voar. Não, ele vai voar ali por perto. Tem a opção de você voar, levantar, controlar esse drone só apertando lá, conversando com o drone. Ou fazendo gestos, sei lá. Isso daí nós já vamos ver. Tem a opção de você conectar o celular no Wi-Fi do drone, pra controlar ele. Que é o que? Quem comprar o drone que vem sem controle vai ter que fazer isso. E tem a opção de com o controle remoto e com o óculos pra você fazer, tá? Nesse caso aqui, se você estiver num deserto desse, beleza. Agora vem cá, você tá numa praça. Você quer fazer esse efeito drone aí. Olha só o que a moça tá fazendo aí, gente. Olha só. Não, sério. Isso daí tinha que ser... Cadê os Anak e Desséia nessas horas? Sério. Cara, eu chamo você aqui. Vamos denunciar pro Anak e pro Desséia? Essa é a propaganda. Ele, ó. Os caras ficam fazendo as coisas que não pode voar, não pode voar, não pode isso o quê. Olha o perigo que a DJI tá fazendo. A DJI tá mostrando que eu tô com um drone desse, eu vou apertar um botão, ele vai levantar e vai fazer uma órbita. Gente, se você fizer isso daí numa praça, você vai jogar um negócio sem controle. Vocês vão ver o que vai ter de gente acidentada com isso daí. Por quê? Se você tá com o drone sem o controle, você aperta o botão, ele vai levantar e vai fazer uma órbita em volta de você. Ele não tem sensor de obstáculo, ele não tem nada. Não tá controlando nada. O nosso cego vai pegar esse drone e vai levantar numa praia. O drone vai levantar aqui e vai fazer a órbita. Vai bater no guarda-solve. Gente, o que vai ter de drone desse daí perdido? Ó, isso daí é proibido. Não podia mostrar um negócio desse, não dá ideia. Olha lá. Aí, ó, ela tá no deserto. Entendeu? Ah, mas eu tô na praia, eu vou fazer isso daí. O drone vai marretar. O que vai ter de cacetada que esse drone vai dar? Outra coisa. O cara tá em cima do barco. Vai fazer esse negócio aí, tá fazendo a hélice. Você acredita que o drone volta pro mesmo lugar do barco? E outra, e se o barco estivesse movendo? Você não tem nem controle pra segurar o drone. O drone vai pousar na água, gente. Se toca. Olha, a DJ aí que é, assim, a DJ aí tem os engenheiros que fazem o drone e tem os burros. Burros mesmo. Que fazem uma propaganda dessa. O cara achou bonito. É bonito o efeito. Beleza. Só que o cara nunca voou com o drone pra saber que na hora que ele acabar o efeito, e parece que esse drone quando tá nesses efeitos ele nem usa GPS, isso é uma dúvida que eu ainda tenho, ele não vai voltar pro ponto de origem. E como é que o cara vai pegar? Ou seja, esse drone eu acho que devia vir uns 150 na caixa, que é descartável. Tinha que ser assim pra você tirar um atrás do outro, que vai quebrar rodo. Cês vão ver. Eu atendo gente, eu atendo gente todo dia no WhatsApp aqui, nesse número aqui que as pessoas me mandam. Gente, desculpa, mas eu fico nervoso. A pessoa me manda mensagem. Já pessoas que voam com o Mini 4. Ontem o cara perdeu um Mini 4. Eu até contei na live aqui e tal. Agora, com controle e com aplicativo. Agora um drone, que nós vamos ver. Na versão que vende não tem controle remoto, é pro celular ou por voz. Por gesto. O que os burros vão fazer? Burros, desculpa gente, os leigos. Vão fazer. O que vai ter de jeito, cês vão ver. O dia que cê tá numa praia, cê tá num lugar aberto, cê vê alguém passar com esse drone, cê pode pegar o teu celular, põe pra gravar que cê vai gravar vídeo cacetada. É certeza. Certeza. Carinha vai comprar esse drone e vai aprontar caca. Cês me escutem. Eu tô gravando esse vídeo, tô deixando registrado isso que eu tô falando. E essa brincadeira aqui, ó. Essa brincadeira aqui de mostrar. É certeza. Carinha vai fazer e vai cair no mar. Porque a hora que o cara faz, o barco vai lá pra frente? Ou senão vai ter assim, jogue uma âncora se você for fazer um vídeo desse, tá? Devia ter. Vai ter certeza que vai acontecer isso daí. Certeza, certeza, tá? Ah, ele pousa na mão. É, o kayak tá lá parado. O kayak não deslocou. O drone adivinha pela câmera onde que tá, né? E outra em cima da água, né? E olha ali. Você pode esquiar que o drone te segue na água, né? Nunca ninguém... Ah, e passa no meio da lancha. Quem vê isso daí pensa que ele é sozinho. Outra coisa. Esse motion controller. Eu não gosto dele por causa disso. Eu não sinto precisão nele, né? Mas não vou discutir isso daí agora. Todos os vídeos aí tá mostrando com esse óculos. Que é o que dá pra ligar nele. Que é um grande diferencial. Ó, tudo isso daí é com o cara controlando e olhando no óculos, tá? Tudo isso daí é no óculos que ele vai. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Isso que eu queria te mostrar. Um, dois, três e pumba. Opa, pera aí. Eu dou pausa e o negócio desliza aqui, ó. Vamos aqui. Parou, parou, parou. Tá aqui, ó. Tá? Dá uma olhada nessa cena aqui. Do lado, ali, ó. Ó, isso daqui que eu queria mostrar pra você. Aqui, ó, tem como que você vai controlar. Com o controle ou celular, tem essa opção, tá? Você vai poder o controle remoto com o óculos, tá? E esse cara aqui tá com o controle, mas pode ser também com o motion controller. Você tem isso, opção de celular. A nível de controle tem bastante sim, tá? Vamos seguindo aí pra ver. Ele tá passando aí tudo. Você não sabe quem que é o piloto desse negócio aí. Mas isso dele não faz sozinho, tá? Não faz sozinho. Ele passa, é assim, não é um botão que você vai apertar. Tem que ter um piloto e a nível experiente e tal. Você coloca a mão, ele é de vinho, de tatamão e vai, né? Pra quem joga videogame, por exemplo, olha lá, DJI Neo. Pra quem joga videogame, por exemplo, Fortnite, eu jogo. Tem alguns, por exemplo, os poderes, algumas armas, que é a arma do escudo do Capitão América. Você joga ele, ele vai lá longe e volta pra você, independente do que você faz. Eu e esse drone me lembrou isso. Na hora que você tá, você joga, ele vai lá longe e volta sozinho. Ele adivinha. Você pode se mover, cair de um penhaço que ele cai na tua mão de volta. Esse drone apareceu muito bem. O papo da DJI que a DJI falou é o seguinte. Vamos voltar aqui pro site. Falou muito que ele tem uma inteligência, inteligência embutida, né? Inteligência artificial embutida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto os acessórios que tem, que tá falando dele aqui. Não carregou nenhuma, eu cliquei lá, já tá puxando aqui. Vamos lá então, DJI Neo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que que tem no site do DJI Neo. Vamos lá. O vídeo que nós já vimos, tá falando do peso dele. Gente, eu vou só dar uma passada aqui. Decolagem e pouso na palma da mão. Rastreamento de alvos com inteligência artificial e quick shots, que é isso que eu tô te falando. E nenhum lugar aí fala que ele tem sensor de obstáculos nem detecção por inteligência artificial. Que se ele não tiver... De repente a inteligência tá vendo a imagem e analisando, né? Quem já brincou com geração de imagens que eu já fiz, você sabe como é que é isso, né? Várias opções de controle, que foi o que eu te mostrei, com celular, com gesto, com motion controller, com controle, tem tudo isso. Tudo aí e tal. Ó, vídeo vai gravar em 4K, tá? 135 gramas, leve portátil, ele não dobra esse negócio, enfim, minha e tal, você vai levar. E ele vem com protetor, proteção completa, belezinha e tal. Se bater numa mulher com cabelo comprido, dançou. Mas isso daí ninguém conta, não precisa, né? Essa daí pula, tá? Daí a gente tem aí, ó, olha só as costas, que é o que eles estão enfatizando. Você sem controle, sem nada, sabendo o código morse ali, sabendo o que que você tem que apertar. É claro que a gente vai ter que destrinchar o que que é cada símbolo lá depois. Você tem os comandos, quanto a isso tudo, teoricamente, tudo bem, né? Teoricamente, esse negócio aí vai funcionar. Na palma da mão, ao céu, decolagem na palma da mão. Vocês reparem que ele tá falando decolagem aí, né? Ele não fala pouso, ele só fala decolagem, né? Ó, no DJI Neo, decola e pousa com graciosidade na palma da sua mão. Então, basta apertar o botão de modo no DJI Neo, selecionar a gravação desejada, que ele faz tudo isso daí, tá? Entretanto, gente, nós vamos ver no manual, se tiver de noite, você vai conseguir decolar, mas ele não volta. Essa daí é uma dúvida que eu não entendi até agora. Daí, seja o centro das atenções que ele vai te rastrear. Gente, olha aqui, tá ilustrando exatamente aquilo que eu falei pra vocês. O drone tá seguindo. Eu tenho certeza, se vier um ciclista na contrária, ele vai parar de seguir o cara e vai seguir o outro cara. Acontece direto, quando eu tô fazendo trekking com o Mini 4, você tá num carro, alguma coisa, passa alguma coisa, muito próximo vai. Dá uma olhada nas pessoas que estão postando vídeos disso daí, vocês vão ver isso. A hora que chega, se tá vindo alguém contrário lá, ele não mostra o que acontece na hora que ele encontra outra pessoa, justamente porque vai dar zica, tá bom? Daí tem Direction Track, ele vai de trás ou de frente, ele faz as coisas aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Desperte sua criatividade com os quick shots. São os botões que ele faz, Orbita, Foguete, Spotlight, Hélice, Boomerang ele faz, né? Mas repara que aí tudo não tem árvore próxima, não tem nada. Gente, é muito difícil alguém mandar fazer um negócio desse, o drone, e não tem nada que ele vai fazer de obstáculo de detectar essas coisas e tal, né? Esse negócio de tracking, eu tô falando assim, o que eu tô questionando, gente, é com relação às coisas que eles mostram, que o leigo compra o drone pensando e acreditando em tudo isso daí, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui, ó, vocês estão falando sobre o motor e tal, será que vem com um no-fly zone? Essa daí é uma outra dúvida. Nós já vamos ver o manual, que diz que quando ele tá só no modo com controle que ele funciona o GPS, então será que ele vai decolar em aeroporto? Ah, mas ele, no aeroporto, em qualquer lugar, num lugar desse, ele só vai fazer o quick shot, que garante, mas e daí? Se eu for na cabeceira do avião, não sei, tá? Na verdade, é muito prematuro tirar conclusões. Gente, eu tô falando minhas primeiras impressões desse drone aí, mas uma coisa é certa, tem muita papagaiada nesse vídeo aí, que... Ah, volta lá, ó o vídeo que eu tava... Ah, não dá pra voltar. Naquela, nessa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu não consigo parar esse vídeo. Olha ali, ó, os três modos de voo. Um cara tá segurando o motion controller, o outro tá com o óculos e o controle, e a mulher do meio tá com o controle e com... Tá vendo? Essa daí, ó, ali, tá? E a moça ali com o controle e com o celular, são todas as opções de controlar esse bichinho aí, tá? Múltiplos modos de controle, belezinha. Controle por voz. Se você falar, hey, fly, vão no seu que tal, tá falando que vai. Depois a gente vê a lista dos controles e tal, mas não sei, vamos ver. E outra coisa, como ele faz barulho pra caramba, você vai falar, talvez ele funcione pra decolar e o resto, né? Controle pelo aplicativo que eu já falei, controle com o controle remoto, você vai controlar, e controle pelo motion controller lá, bonitinho e tal, tá? Qualidade de imagem superior, 12 megapixels, 4K em 30 frames vai fazer, os vídeos em 4K, belezinha, né? Ó, mas eles mostram isso, pensa que o drone faz isso daí sozinho, que é o que eles... Nossa, qualquer um consegue fazer isso. Ah, e daí tá falando que tem recurso de estabilização de imagem, que ele faz alguma coisa combinado sim, aí que tá falando, que ele tem estabilização digital, tá bom? Vamos ver o que que faz com esse negócio aqui, né? É, clique com facilidade, armazenamento interno, ele tem 22GB interno nele, que dá pra você... Olha a sacanagem aqui, hein? Você olha ali, ó, 40 minutos, o cara já vê, pensa que é 40 minutos de voo, ou 55 minutos de voo, não. É quanto tempo ele aguenta armazenar na memória interna pra gravar, tá? É isso daí, tá? Gravação e áudio sem cabos, isso daqui é papagaiada. O que ele tá falando aí é o seguinte, a hora que você tá voando com ele, se você puser pra gravar, ele grava o áudio do teu celular. Se ele tiver com o microfone da DJI, ele grava o som do microfone da DJI. Na propaganda, eles falaram, grava o áudio se você tiver o gravador do DJI, ou... O microfone, ou se você tiver o celular, mas pelo que eu entendi vai funcionar sem problemas, tá? O Quick Transfer em alta velocidade é a conexão direta, isso daí tudo bem e tal. Gamur só com toque, que vai ter aquele negócio de inteligência artificial. Nesse celular da Motorola eu tenho isso, eu bato foto, se você quiser, toda foto que ele bater, ele dá uma embelezada, dá uma feita e tal. No aplicativo vai ter um esquema de edição, que ele vai ter uns recursos a mais de edição pra fazer e tal. E daí tá falando, ó, voo estável, bateria com longa duração, ou seja, ele tem a opção de ter a bateria normal e parece que vai ter uma bateria maior com longa duração, tá bom? Ó, o colega tá falando, o Alvaro, que o Quick Transfer tá queimando as placas, né? Mário Bacanelli, boa noite pra você também, todo mundo que tá chegando aí na live. E vamos seguindo aí. Então, tô gravando já o vídeo que eu vou mostrar amanhã. Resistência ao vento nível 4. Vai, vai pra praia com esse drone aí, quero ver aqueles ventos que vem de praia, quero ver se ele aguenta, tá? Ó, fica esperto. Retorno à base, não se preocupe em retornar à base ou decolar. Ao decolar da palma da mão, ou ao usar o controle pelo aplicativo móvel, o DJI Neo retornará ao ponto de partida após completar seu percurso. Ao usar o controle remoto, o controle de movimentos imersivo, o Neo suporta a retorno à base RTH, a prova de falhas retornando você com facilidade. Dá uma olhada na pegadinha desse texto aqui. Quando ele decola da palma da mão ou pelo aplicativo, ele não tá falando que é com o GPS, é só com o controle, foi isso que eu entendi. Olha lá, tempo de voo real desse drone, 18 minutos. Isso daí, se ele ficar parado, se você habilitar o modo esporte e for rápido e tal, 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 vai ser a duração do Spark, 10, 11 minutos, tá? Isso daí é a bateria padrão que vem com ele, tá? E quem comprar o combo, vem com esse kit de três baterias bonitinho e tal. Drone Coringa, que você vai gravar quando quiser. Ó, tem lá, bateria de voo inteligente, onde comprar, onde comprar. Organize suas fotografias aéreas, daí ele tá falando pra você pegar o combo Fly More. Voo imersivo, aí que tal? Você pode, ó, ele funciona só com o Google 3, que é esse, não é o 2 não, é o 3, falei besteira no começo. Ele só funciona com esse, com o RC Motion e com o controle remoto do FPV 3. São só esses daí que são compatíveis, tá? Daí ele tá falando o aplicativo DJI Store, mas não é o aplicativo pra voar com ele. Esse DJI Store é o aplicativo da loja, pra você comprar as coisas da loja, ó. Gerecido, dispositivo e tal, mas daí depois a gente vê esse daí do aplicativo aí, tal. Alcance e tal. Dá uma olhadinha aqui, gente. Tá o drone, ó, 135 gramas, tá? Rastreamento de alvos, protetor de hélice com cobertura completa, várias opções de controle e tudo mais. Bonitinho, estamos aqui, tá bom? Ó, no site da DJI que eu tô, eu venho aqui em downloads. Vou mostrar pra vocês onde eu tô, que você pode fazer a mesma coisa, tá? E olha aqui, peraí que eu já vou ler o chat aqui, ó. Daí eu vou vir aqui, ó, manual do usuário, tá? Manual de usuário. Vamos clicar aqui no PDF pra ele fazer o download. Eu tô aqui com o manual do usuário que eu convido todo mundo a ver. Nós vamos passar, são 94 páginas, a gente vai passar rapidinho aqui. Deixa eu só passar o olho no comentário aqui. Gente, se eu tiver pro lado de alguém, dá um berro aí. Uma dúvida que tem. É, GPS. Se vai voar, não vai voar em aeroporto. Eu desconfio que vai, tá? Quick transfer, estão falando mal? Não sei, acho que é um Avatar 2 com hélice menor. Não, mas tem, parece... Ah, ele tem uma plaquinha de GPS, o Ericsson da Gapdone já me falou, tá? E a gente vê. Antes de começar o manual, eu vou dar Ctrl F aqui, nesse texto, tá? É, Ctrl, Ctrl... Como é que eu procuro aqui? Ctrl F e tal. E vou procurar a palavra GPS. Não tem esse PDF aqui, não quer. Achar onde que eu localizo aqui. Ele abriu aqui, ó. Deixa eu abrir em outro lugar aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Downloads. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui. Como é que... Ai, foi... Ah, tá aqui, tá aqui. Achei. Salva aqui no Downloads. Eu vou abrir o PDF aqui, só pra mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Que eu vou pegar o manual dele, só pra te mostrar. Eu procurei a palavra GPS nesse manual. Eu procurei a palavra GPS nesse... Ó, GPS. Tá? A palavra GPS nesse manual aparece na página 90. Vamos aqui na página 90 pra todo mundo ver, ó. Vem aqui na página 90. Esse manual aqui, 90. Esse manual tem 92 páginas. A única hora que fala a palavra GPS é na página 90 e fala três vezes, tá bom? Três vezes. Quer ver? GPS tá falando aqui, ó. Aqui, ó. O único lugar, a única hora que tá falando sobre GPS. Quando a aeronave e a aplicação DJ Fly não conseguirem obter um sinal de GPS, a função de conhecimento gel estará operacional, tá? A interferência da antena da aeronave ou a desativação da autorização de GPS no DJ Fly fará com que o sinal de GPS não seja obtido. Resumindo. Tem de nada e não falou nada e não fala mais nada de GPS. Vamos lá, então. Dar uma passada de olho aqui com esse negócio aqui, ó. Ele voa com controle? Sim, senhor, tá? Ah, deixa eu voltar aqui, gente. Peraí, rapidinho aqui, ó. Vamos aqui, acessórios. As opções que tem aqui, ó. Vem aqui, onde comprar, onde comprar. Vamos aqui, ó. As opções que tem desse drone aqui, ele não tá mostrando. Oxe, Maria. Vem aqui as opções, tá? Que tá no final da página aqui, a DJI Neo. Vamos puxar aqui. As opções que tem o drone, tá aqui, ó. Vem aqui. Tem duas opções, pelo menos agora que a DJI liberou. Que tão vendendo, tá? Tem aqui em cima. Tem, ó, uma opção. É essa daqui. Que você compra o drone. Ah, vamos entrar aqui na AliExpress. Vamos entrar na AliExpress, vocês vão ver. Só tem duas opções. Ou é o drone, e ou é o drone com o Flymore. DJI Neo, tá? Vamos dar uma olhadinha. Lembrando, gente, que se você pretende comprar esse drone, Se for comprar aqui no Brasil, me manda uma mensagem, eu te mando os contatos que tem pra você ver. Olha aqui, ó. Tem o drone, que é desse jeito que tá mostrando aqui, ó. Versão básica. Na AliExpress, 1800. Lembrando que mais imposto, mais taxação, mais Anatel, todas essas coisas aí, né? Ó, mas é o drone. Ó, o que que vem nessa opção aqui, na básica dele aqui? Vem o drone, protetor de hélice extra, tal, vem umas hélice de reserva, uma bateria, e acabou. Protetor, tal, cabinho e a chave de fenda. Não vem nada. Como que você vai controlar ele? Com gesto ou com celular, tá? A outra opção que tá vindo é essa daqui com o Flymore. Aqui não tem. Nesse anúncio aqui, ah, não, tem, tem, tem sim. Ó, que vem com o controle remoto, e tem as opções aqui que vem com o carregador. Eu não separei a foto pra vocês verem aqui, e tem as opções que vem com o carregador. Eu só vi duas opções aqui no Brasil, que me ofereceram até agora. É o drone sozinho, vem numa caixa, ou se não, vem o drone com o controle, e com, que é esse que eu peguei, com o carregador, com duas ou três baterias, tá? Essas daí que são as opções que veio de drone pra gente ver aqui, tá? Gente, vamos voltar aqui, ó. Volta aqui, vamos dar uma olhadinha rapidinha no manual aqui, se tem alguma coisa pra passar. Tá o drone aqui, tá bom? Gente, se você quer saber mais sobre o drone, é o melhor jeito pra você caçar e procurar. Ó, leia esse manual, papapá. Ó, aplicativo DJI Fly já tá aqui. Aqui tá os vídeos de, de, pra você ver como que funciona tudo mais pra gente ver. Transferir a aplicação, é, peraí, vamos seguir aqui, tá? Vamos seguindo aqui, ó, transferência do DJI Assistants e tal. Gente, eu queria, ó, tô postando o manual. Eu queria deixar claro pra você, Pablo e todo mundo que tá comentando aí. Nesse vídeo, eu tô deixando pra você as minhas primeiras impressões iniciais. Com base nesse, nesse lançamento que a DJI fez aqui. Que é o que eu tô te falando. Eles tão dando muito a entender, tá? Porque se o drone for tudo isso mesmo que eles tão falando desse jeito, De voar desse jeito, de você virar as costas, a prova de falha, parece que é de um jeito e tal. É isso que eu tô falando. Eu tô sentindo, porque, sabe aquele negócio, o cara vê esse vídeo e fala, Ah, eu quero comprar um drone, vou comprar um desse daí. Daí o que que acontece? Os caras ficam me azucrinando, falando que comprou o drone, que a imagem fica tremida, que a imagem fica torta, que ele não consegue voar, que ele fica batendo com o drone. É esse tipo de coisa que eu quero falar com vocês, tá? Eu vou pegar esse drone, já tá encomendado, segunda, semana que vem eu vou estar com ele na mão. Depois nós vamos fazer a rifa dele. E eu vou voar com esse drone e vou sim falar. Nesse vídeo aqui eu tô deixando pra você as minhas impressões iniciais, que ou vão se concretizar ou vão tudo por água abaixo. Eu espero estar mordendo a língua de um monte de coisa que eu tô falando, tá? Tô passando o manual aí. A primeira utilização, você tem que dar um celular habilitado pra desbloquear ele. Daí eles estão falando, você vai tirar, botar ele pra carregar, ele serve como carregador a primeira vez. Ele vem sem carregador, então eles já falam, ó, maior de 10 watts uma fonte, 5 volts, 2 ampere, pelo menos, tá? Daí eles estão explicando, se for controle remoto, como que faz pra colocar, papapá. Tá falando da ativação, você tem que usar o DJI Fly, tá aqui, ó. DJI Fly pra ativar o drone a primeira vez, tá? Vou fazer o manual porque o povo não lê. Olha aqui, tem duas opções que ele fala aqui, ó. DJI Neo e DJI Neo Fly More. O DJI Neo, que você vai funcionar sem um controle. E o Fly More, que ele sabe que você tá com controle. Aqui ele já fala atualização de firma, esse vai ter. Tá o drone aqui, estão as partes que ele tá explicando como liga, onde que é, o que que é, tudo isso daí. Tá, tá explicando tudinho, bonitinho, controle e tal, bonitinho, vão passando. Gente, só vou passar o olho aqui. Segurança de voo, tá falando aí, depois de concluir, vai pra um lugar deserto. Restrições, ele tá falando sim que o GPS funciona tal. Essa questão eu vou ver tudo depois, gente. Tá? Eu não tô falando que esse drone é ruim. Eu tô falando pra vocês, gente. Que do jeito que a DJI tá mostrando esse drone, vai ter muita gente fazendo caca com ele. Porque o cara vê a propaganda e pensa que ele faz aquelas coisas. Na praia, ele vai voar, ele vai voar de lado, vai bater, vai acontecer direto isso daí. Esse negócio de voo autônomo. Gente, é isso que eu tô falando pra vocês. Não tô falando que esse drone é ruim, tanto é que eu tô comprando um. Eu só tô falando pra você. Você tem que saber como que vai pegar esse drone. Tá? Você vai pegar... Você aperta... Ó, esse drone aqui, Mini 4. Você vai lá, aperta Master Shot. Você aparece um monte de aviso na tela. Tome cuidado lateral. Ele tem sensores, tal. Pode ser que ajuda, tal. Esse Neo não tem sensor nenhum. Ah, ele tá protegido. Nós vamos ver o que vem aí, tá? Deixa eu só passar o manual aqui, ó. Aqui ele tá explicando com relação às distâncias, tal. Gente, eu não vou fazer um vídeo chato pra você. Aqui ele tá falando que tem lugares que não pode voar, tá? Só que nenhum lugar aqui ele fala que pegou GPS, não pegou. Se de repente você tá dentro do aeroporto sem GPS, você consegue decolar ele lá? Não consegue? Não sei. Vamos ver como que vai ficar essa história aí depois, tá? Requisitos ambientais, papapá, vambora, tá? O que eu quero mostrar pra vocês. Eles estão fazendo isso. Operação de voo, que ele tá falando aqui. Aqui, ó. Controle com a palma da mão. Ele tá explicando. Depois eu vou ter que dar uma lida no manual. Ó, aqui, ó. Cadê? Eu deixei aqui. Sempre que possível, opera num ambiente sem vento. Ele já deixa isso daqui, porque você vai fazer com a mão. Ó, estenda os dedos e mantenha-se imóvel. Não coloque os dedos na proteção das hélices, nem na zona de rotação pra evitar ferimento. Não efetuei decolagem cara ao contrário, mas tá dando todos os recados aqui. Você tem que ler isso daqui, daí a gente vai ver. Os modos aqui, aquele negocinho que tem atrás. Aqui ele explica o que é cada um, ó. Um é pra seguir. Ó, esse daqui é o pra fazer trekking. Esse daqui é pra fazer os efeitos de drone, as órbitas. E vambora. Depois a gente passa tudo isso daqui. Gente, faça o que eu fiz. Entra no site da DJI e você pode seguir aqui, ó. Ele tá falando pra não colocar o dedo na hélice que vai dar zica. Como que liga. O drone olhar pra você quando você for decolar, porque ele tá de frente e tal. E tudo bonitinho aí pra fazer. Depois eu vou seguir tudo isso daqui, a gente vai ver, tá? Controle com aplicação móvel. Quando você tá com o celular, aí ele tá falando que é 30, 50 metros o alcance, que é o Wi-Fi do celular. Aqui, 50 metros, tá? Ao utilizar com o celular, a altitude máxima é de 30 e a distância máxima é de 50. Que é aquele negócio aqui, é pra quebrar galho, né? Ó, tão falando que já tem quantos batendo? Vai ter daqui a pouco, tá? Ó, o DJI NEL, presta atenção aqui. A terra automaticamente, que aterriza, que é português de Portugal, quando a bateria estiver muito fraca, quando o posicionamento falhar, e o DJI NEL estiver em modo ATTI, quando ele não tiver GPS, e quando ele estiver com o posicionamento falhado lá. E quando ele detectar, olha a piada aqui, quando ele detectar uma colisão, mas não cair. Então, se o drone tá aqui, se você fizer assim, ele entendeu que teve uma batida no acondicionado, ele vai lá e pousa, né? Daí ele tá falando como que liga, pá, pá, pá. Ó, os modos inteligentes, ó, follow, drone, circle, rocket, os efeitos que você pode fazer e tal. Tudo isso daí depois a gente faz aqui. Isso daqui tá falando do aplicativo do celular. Vamos lá, tudo isso daqui eu vou fazer depois, gente, tá? Você pode ver o álbum, tá falando como que você controla lá no celular, pá, pá, pá. Vamos lá, gravação de áudio através da aplicação. Aí ele tá explicando como que funciona. Controle por voz, tá, que tem lá. Ó, aqui ele tem os comandos de voz? Não tem, não achei. Depois eu dou uma olhada lá e a gente faz. No controle, ele tá explicando como que vai, como que não vai, tá? Os comandos pra decolar, pra pousar ele e tal. Controle de aeronave, ele tá explicando como que funcionam os controles, tá? Tudo que lugar que vai. Gente, pra quem nunca viu o manual, eles explicam tudo isso daí. Procedimentos pra decolagem e tal. Modos inteligentes, tá falando todas as coisas que ele faz. Gente, eu quero ver. Ó, eu tô falando, o que tá pegando é a detecção de obstáculos e como que ele vai fazer. A hora que você tá com o controle na mão, não tem problema. O problema é esse modo automático aí, que vocês vão ver só, vocês vão ver só o que que ele faz. Ó, tô passando aqui. Aguenta aí que eu já tô quase na metade do negócio aqui. Eu quero ver se eu acho alguma coisa. Ó, os modos de voo que ele tem, tá? Ó, indicadores de estado. Aqui ele explica. Gente, esse manual é muito completo. Ele explica como que funcionam as baterias. Ó, que é aquilo que eu falo. Ele mostra no aplicativo, mas se você não estiver usando o aplicativo, pelas luzes lá, ele já dá todos os códigos mortos aqui, ó. Se ele pisca o vermelho lento, ele tá com decolagem e tal. Se ele pisca rápido, se ele pisca rápido e azul, tal, tal, tal. Tem tudo isso daí que ele vai explicando, tá? Voltar ao RTH. Presta atenção nisso daqui. Ponto inicial, pá, pá, pá. Ó, ao utilizar a aeronave com o telecomando, que eu presumo que é o controle remoto, durante o RTH, vai ser a vista da câmera de modo a visualizar o caminho de regresso, tal, 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 a câmera vai. Tem uma hora que ele fala aí, que ele volta, ó lá, ele tá falando que ele faz aquele verde. Na tela ele mostra tal. Que, ó, a aeronave não pode conseguir voltar ao ponto inicial normalmente, se o sistema de posicionamento não estiver bom, né, se estiver com problema, e o return to home não estiver funcionando, tal. Tem uma hora que ele fala aqui, que eu li, eu não sei onde tá agora aqui, gente, que ele fala quando é na mão. Que ele fala que se estiver muito escuro o ambiente, ele não vai, ó, dentro de uma área de ATP, não estiver na aeronave tal, tal, não. Tem uma hora que ele fala que se a aeronave estiver num lugar muito escuro, ele não vai pousar. Que é isso que eu falei, ó. Tá, procedimento de RTH, se a distância, tal, tal, tal. Tem uma hora aí que ele fala que se estiver muito escuro, o sensor de baixo não vai pegar, ele não vai pousar. Que eu falei, se você decolar esse drone sem controle na mão de noite, ele decola, mas não pousa, ele vai ficar lá parado. Dá uma olhada no manual, tem uma hora que fala isso daí, tá. Proteção de aterrissagem. Ó, as DJI, a proteção de aterrissagem é ativada durante, se ele não conseguir determinar se o ambiente do solo é adequado para aterrissagem, ele vai ter uma proteção, papapá, isso, alguma coisa por aí. Gente, dá uma lida nisso daí, a gente conversa. Embaixo do drone tem esses sensores aqui, ó. Detecção por infravermelho e sistema de visão para baixo. Ele tem uma câmera e tem um sistema de infravermelho embaixo para dar uma olhadinha, tá. Daí, gente, tem muita coisa nesse manual. Tá explicando como é que troca a hélice se precisar, como é que desmonta o protetor, como é que faz tudo essas coisas aqui, ó. Esse manual é bem completo. Eu achei gozado, ó, bateria de vão inteligente, tá. Tá falando que utiliza esse modelo aí e tal. Eu não entendi se é uma ou se é duas. Em nenhum momento aí, ó, vamos ver aqui, peraí, aqui, tá falando tal. Tá falando das luzes. Esse daí é até legal, porque ele fala, ó, quatro luzes é de 88 a 100. Se a última luz estiver piscando, ele dá todas as faixas de como que tá as luzes aqui, ó. Se uma luz só estiver piscando, um LED é de 0 a 12%. Tá explicando como atualiza a firma, como que faz. Tudo isso daí ele tá explicando como que carrega o drone, tá. Seguindo aí, ó. Gente, esse manual é muito... Ah, esse daqui é o carregador que vem, as três baterias para você colocar. Você pode utilizar... Ó, tá explicando como que pisca as luzes também. É, você pode utilizar esse carregador como powerbank, tá. Suspensão do cardã da câmera, nem sei o que que é. Ah, pra tirar ela de cima e tal. Vamos lá, ó. Ângulo da câmera, tudo bonitinho, ele tá explicando. Gente, dá uma lida se você comprar esse drone. São 90 páginas que você tem que ver. Daí, ó, aqui ele tá falando do controle remoto. Ele deu todas as opções. Explicou daqui como é que funciona aqui. Ó, ele tem o modo C, que seria cinema, normal e desportivo. Que é o modo esporte, onde ele vai a velocidades mais rápidas. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui, ó. O nível de bateria do controle, né. É, vambora. Vai lá. Isso daqui é uma coisa muito importante, gente. Aproveitando. Se o drone tá na tua frente, você aponta aqui, ó. Ele tá te explicando os posicionamentos de como funciona o sinal. Ó, ele vai pela frente, não pelas arestas, pelas varetas lá, né. Ele tá te explicando. Como que liga o controle. E vamos lá, então. Bom, anexo, especificações, compatibilidade. Tá aqui, ó. Tá? Não tem nada lá ainda. Atualização de firmware. Gravador de voo, especificação, instruções de manutenção. Ele tá falando. Resolução de problemas que pode dar. E vamos embora. Tá? Certificados e tal. Eu não achei aí a velocidade dele. Vamos dar uma procurada já. Tá? Outra coisa. Ele tá falando... Aí, todas as coisas dele, ó. Ele explica tudo, tudo, tudo. Gente, às vezes você fala assim, a drone é complicado. Senta pra ler esse negócio aqui, ó. Aí, chegamos ao final do manual. Senta pra ler que você vai entender esse negócio. O que eu tenho pra concluir de você? Lembrando que, ó. O colega tá falando, Álvaro, 18 minutos. 18 minutos de voo é o tempo parado, tá? O que eu falo pra você desse DJI Neo, gente. Conclusões iniciais. Eu vou ter esse drone na mão. E eu vou emitir o parecer depois. Mas, inicialmente, eu entendo o quê? É um drone bom, com controle remoto, sim. Eu queria pegar ele com um óculos, mas vai ficar muito caro pra pegar com óculos de FPV. Que aí, sim, eu acho legal. Não é um drone indestrutível. Graças a Deus, essa pegada, eles não pegaram nesse ponto aí. Mas você tem que ficar atento. Não é porque ele é levinho, tal, tal. Ele é levinho por quê? Não é por causa de ler essas coisas. Eu acho que ele é levinho que fica mais difícil de destruir, né? De uma paulada, destruir. Mas, no voo que você faz alguma coisa assim, se você tiver, toma cuidado, tá? Mas não é um drone que nem esse daqui com essa pegada. Entenda isso. É só isso que eu te peço. São coisas diferentes. Esse drone é pra você fazer uma produtora, vídeo, essas coisas e tal. Esse outro drone aí é pra você fazer uma outra pegada de imagens. Não é... São coisas diferentes. Pode ser que você consiga aqui e ali fazer. Vai conseguir fazer muita coisinha fina, tal. Tirar finas, tirar sequências legais. Mas é outra pegada. E pra usar o potencial, o verdadeiro potencial desse DJI Nel, você tem que ser piloto. Não é qualquer 10 minutos você brincando, você vai conseguir fazer. E qualquer pauladinha nele, você dá uma olhada lá. Aquele frame lá parece ser inteiro. A hora que quebrar, vai quebrar tudo. E, gente, eu queria falar pra vocês que não é, mas vai. Vai ter muita gente que vai ver esse comercial desse drone, vai ver inspirado nisso. Vai comprar, vai chegar na praia, vai chegar na praça, vai chegar no shopping, vai apertar o botão, o drone vai sair do além. Já esteja pronto pra isso daí. Vamos ver o que vai acontecer. Entra nesse link. Assim que acabar do Mini 4, eu vou estar com o DJI Nel, fazendo desse daí que eu tô usando. Vamos ver se funciona esse tracking, como que funcionam essas coisas. E ó, que nem eu já falei, eu não tenho rabo preso com ninguém. Esse drone, eu tô pegando graças a essa ação entre amigos. Ou seja, se não prestar, eu vou falar. Se prestar, eu falo. Eu não tenho que falar bem nem mal desse drone. Eu vou pegar e te dar minhas opiniões sinceras. Então, fique ligado aí e entra nessa rifa que você pode ganhar esse drone. Agora não é do Mini 4, mas na hora que você vê aí, você pode entrar nesse daí. Feito. Vou ficando por aqui, deixando abração pra você. Lembrando que todos os dias, às 8 e 15 da manhã, temos vídeo novo. E à tarde, 15 para 7 da noite, tem live ao vivo pra gente conversar. Abração e até a próxima! www.com.br www.com.br Obrigado, 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 obrigado a estas pessoas que colaboram com o canal. Colabore, 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 colabore. Colabore você também com o canal, se torne um membro, colabore a partir de 1 e 9 e 9. Colabore, 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 colabore. Colabore, colabore, colabore. Semar os drones, aeus e afins. O inteligente de forma descontraída. Assista os vídeos diários. Participe das live. Semar o. Semar o. Semar o. Semar o. Semar o. Obrigado.